Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Uma parte de você. Categoria. Drama. Uma parte de você é uma narrativa envolvente que mergulha nas complexidades da adolescência através dos olhos de Agnes. Felícia Truedson, uma jovem que sempre viveu à sombra de sua irmã mais velha, Júlias Ara Larson. Júlia tem tudo o que Agnes sempre almejou. Popularidade na escola, a vida social agitada e até mesmo o namorado dos sonhos, Noel, Edwin Hidin. Para Agnes, Júlia é o padrão inalcançável de sucesso e felicidade. No entanto, uma tragédia atinge e o mundo de Agnes é virado de cabeça para baixo. Em meio à diversidade, ela se vê forçada a se reinventar e confrontar suas próprias ambições e desejos. À medida que Agnes se aproxima de alcançar seus sonhos, ela se depara com questões profundas sobre o verdadeiro significado da felicidade e o preço a ser pago por ela. Uma parte de você retrata de forma comovente a tumultuada jornada da adolescência, explorando temas de identidade, ambição e o impacto das expectativas sociais. É uma história sobre descobrir a própria voz em meio ao caos emocional, onde Agnes enfrenta escolhas difíceis e lições dolorosas sobre o que realmente importa na vida. Conseguirá Agnes enxergar seu próprio valor em meio às turbulências da vida? Excelente filme! Vale a pena assistir! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus